Tá na hora de trocar o seu veículo? Você tem que vir aqui para a Hyundai. Gente, olha só, veículos HB20, um dos veículos mais vendidos. Preste atenção neste completão que hoje a gente vai trazer todo o destaque deste carro. Primeiro, o faróis de neblina, depois ele vem com travas e vidros elétricos, comando de som no volante, Bluetooth, DVD com GPS, tela 7 polegadas. O melhor, sensor de estacionamento para você que quer mais facilidades na hora de estacionar o seu veículo. E sem falar que tem 6 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Aqui na Hyundai também tem a promoção, gente, promoção da Copa do Mundo. Fez um teste drive, você já estará automaticamente concorrendo a cupons para ingressos da Copa do Mundo de 2014. Um sucesso. Já teve um ganhador aqui da Hyundai de Ziparaná, então você pode ser o próximo. Por isso, venha para a Hyundai, faça o seu teste drive, adquira o seu veículo e participe em ingressos para a Copa do Mundo 2014.